Sério, o oceano é tão imenso, mas um pouco vazio ao mesmo tempo. Tem tanta água que os peixes e os outros répteis aquáticos aqui podem se esconder perfeitamente. Nós estamos nadando aqui bem tranquilo. Eu sou tão pequeno que pareço um lambari. E vamos indo, né? Tentar crescer aqui, tentar ficar pelo menos na fase subadulta. E vamos tentar já capturar alguma coisa pra gente. Eu tô aqui já ficando com fome, como vocês podem ver. Vou dar uma acelerada agora. Vambora, mais uma aceleradinha. Aí, beleza. Vou tentar chegar do outro lado ali. Ih, vou ter que emergir agora. Pera aí, então. Vamos lá, emergindo aqui, ó. Chegamos aqui. Utilizando aqui pra... porque a gente tem que cheirar, né? As ondas estão bem agressivas aqui. Ali é o território, se eu não me engano, dos piteiras, dos répteis voadores. Nós aqui, como um réptil aquático, temos que ficar atentos também a eles. Porque eles podem chegar aqui, ó, dando rasante e querer pegar os nossos peixes ou querer morder a gente mesmo. Podem fazer qualquer coisa. Vou saltar, ó. Pera aí, vamos lá, vamos lá. Foi. Irado, né? Irado. Beleza, chega de brincar. Vamos procurar uns peixinhas. Opa, tem uns peixinhas aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, mordi. Opa, errei. Caraca, errei o peixe, velho. Aí, consegui. Aqui tem outro. Peguei também. Ali, ó. Ah, passou. Caraca, esses foram rápidos. Aí, ó. Peguei, peguei. Peguei. Ou errei? Não, eu errei. Opa, tem que respirar aqui. Vamos respirar. Respirar um pouquinho. Pera aí. Aí, respirei. Vamos descer. Cadê o peixe? Peguei ele. Beleza. Vamos se esconder aqui agora. Ó, ficar bem escondidinho. Pra recuperar um pouco. Pronto. Ficar por aqui mesmo. Não tem nada em volta? Não, não tem nada em volta, pelo que parece. Vamos emergir agora. Hehe, muito bom. Eu também tô perto aqui da praia, porque... Vai que, sei lá, né, descola... O que é aquilo? Tem o piteira? Olha o piteira passando. Eita, ele tá procurando peixe. Perfeito. Vai que, como eu tava falando antes, né, vai que descola aí um dinossauro de malbeira, daí a gente captura ele e leva ele pro oceano. Hahaha. Vamos ficar bem aqui perto, ó. Por isso que eu tô por aqui. Só observa... Encalhei. Não, encalhei, véi. Não. Encalhei. Vou voltar. Opa. Ah. Consegui. Beleza. Ai, que susto, véi. Na moral. Ia ficar encalhado ali. Ai, que susto. Que susto, véi. Opa. Acabei de encontrar aqui um dinossaurinho. Ele tá dando bobeira aqui. Eu só não sei exatamente onde ele tá. Ele tá por aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que eu vou saltar pro outro lado. Será que a gente consegue? Eu acho que tá meio longe pra eu saltar. Hahaha. Ele tá atravessando, véi. Eu não posso deixar ele ir embora. Vambora, vambora. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Vou dar uma saltada. Vamos tentar, galera. Vamos tentar. Frio William agora. Foi. Foi. Não. Ali, ó. E aí, cara? Beleza? Bom, eu tentei pular aqui, ó. Mas não deu. Volta aqui. Volta aqui. Vem aqui. Hahaha. 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 Mas não deu. Volta aqui. Volta aqui. Vem aqui. Aqui, ó. Amigo. Amiguinho. O cara tá olhando pra mim ali, ó. Caraca, ele deve... Deve tá dizendo, tipo, derrota. Que derrota isso aqui? Vamos voltar. Ah. Arrastando. Tá perto da água. Ainda bem, né? Ainda bem que tá perto da água. Vamos voltar. Ó. Calma, não vai embora. Volta aqui, ó. Vem aqui. Hahaha. Ele tá chegando. Tá perto, galera. Tá perto. Dois mil anos depois. Eu acho que ele tá pensando em atacar a gente. Sério mesmo. Ali, ó. Tá agachado, olhando. Olha que tá vindo. Eita. Deu uma aceleradinha. Oh, oh. Oh. Tem um Velociraptor aqui. Tô me chegando agora na água, pelo menos. Ele tá pulando ali, ó. Ele vai me dar mordida? Não. Ele tá seguindo o outro dinossauro. Ok. Agora só tá a gente. Ah, ele voltou ali, ó. Beleza. Aí, ó. Consegui sair. Eu tô tentando seguir ele aqui, mas... O problema é que ele tá indo bem pelo meio. Às vezes eu não consigo enxergar ele direito. Aqui, ó. Vamos ver se eu pego. É agora. Vamos tentar mais uma vez. Foi. Foi. Não deu. Não foi dessa vez. Ah, galera. Tá difícil, galera. Tá difícil. Vamos ver como é que eu vou fazer. Já sei. Vou entrar mais pra baixo aqui, ó. E vambora. É agora. Foi. Ah. Não. De novo, não. Aqui é mais longe que antes. É, beleza. Está muito perto. Olha o cara ali do lado. Não. Ele tá indo embora. Nossa comida tá indo embora. Né? É, se foi agora. Tá olhando pra nós, né? Mas... Ele quer ir embora. Eu não vou conseguir pegar ele. Tá, vamos voltar então. Indo aqui na marcha lenta. Eu vou chegar, galera. Vou chegar. E minha vida não tá nada legal. Ele ainda tá ali em cima, me observando. Pelo menos ele não foi embora. Eu já tô chegando aqui, finalmente. Vamos ir mais um pouco, só mais um pouco. Aí, tamo chegando. Vai, vai. Caraca, já tô entrando dentro da água. Muito bom. Perfeito. Ah, não, galera. Agora sim. Agora tá perfeito, ó. Conseguimos retornar aqui. Só mais um pouquinho. Vamos ver como é que tá. Eita. Aí, ó. Conseguimos. Maravilha. Agora eu vou ficar ao redor aqui pra ver se ele vai vir tomar água. Daí eu pego ele. Outra vez. Ele está lutando agora com piteira, pelo que parece. Cadê o piteira? Tava por aqui. Cadê, 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 cadê? É, não sei. Vamos lá, acelerar. Ah, já tá muito ali no meio agora. Ó o piteira passando, ó o piteira passando. Tá tentando pegar ele mesmo. Ali, ó. Desceu. Vem aqui. Vem aqui. Chega mais pertinho. Ó, tá dando uma mordida. Opa, tá dando a volta por aqui. Cadê, 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 cadê. Vamos ver. Ué, sumiu. O cara desapareceu. Pra onde ele foi? Não, perdi ele. Sumiu. Aí, ó. Vou dar uns gritos. Vem, se aproxime. Se aproxime aqui, ó. Aqui, ó. Ó o piteira ainda lá, tá dando rasante. Ih, deu rasante. Caraca, velho. Quase pegou. Isso, vem pra cá. Vem aqui perto, aqui perto. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá brincando, tá dançando ali pro piteira parar de atacar ele, coitado. Eu tô bem pertinho ainda. Ó, o piteira se aproximou. Tá dando umas bicudas nele. Nossa, como eu queria saltar ali. Correu. É, galera. Pelo que parece, ele não vai vir pra cá. Não adianta eu ficar ao redor aqui e o cara não se aproximar nunca, né. Eu vou acabar falecendo de fome. Até vou olhar aqui, ó. Tá na metade, mas não ia valer a pena. Vamos seguir aqui nadando, então. Nossa, que triste. Que derrota. Seis horas e meia depois. Ih, rapaz. Eu acho que eu vi alguns mosassauros ali na frente. Ali, ó. Tô vendo eles. Vamos chegar perto. Bora acelerar, acelerar. Ali, cara. Que é um mosassauro mesmo. Olha só. Cheguei aqui pertinho e tem uma carcaça. Na verdade, tem várias carcaças aqui. Mandei amizade. Aí, dei uns gritinhos. Ué, eu tinha visto outro moço aqui também. Cadê? Desapareceu. Acho que era só um, então. Caraca, tô vendo coisa já. Tá indo pra lá. Tô chegando aí, brother. E aí? Tô junto contigo. Não foge de mim, por favor. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. Pronto. Vamos olhar aqui. Tá chovendo agora. Parece que tá havendo uma tempestade. Lá tá o território dos piteiras. Dos voadores. Então, tem um moço ali. Tem uma caverna por aqui? Não, acho que não. É, não tem. Pra lá é o grande oceano, ó. Nem vale a pena a gente explorar. Então, a gente vai ficar por aqui mesmo. Já que tem um moço aqui. Aí, mandei grupo. O nome do cara é Scar. Scarical. E o outro ali é o Senhor. Eu sabia que tinha dois. Eu vi que tinha dois. Sabia. Só que eu não vi direito onde o cara tá. Vamos ver. Ó. Vou soltar aqui, ó. Uhuhu. Baneirão. Agora eu acerto o pulo, né? E beleza. O cara tava no meio. O que ele tá falando? Tá embaixo da pedra ali. Ah, entendi. O cara tava embaixo da pedra. É por isso que eu não tinha visto. Ó, só vou respirar um pouco. É, ele tá precisando respirar bastante, na verdade. Pronto. Vou voltar aqui. O cara tá embaixo da pedra. Ah, aqui tá ele, ó. Ah, ah, ah. O cara é um maluco escondido. Eeeh, beleza. Muito bom. E tem outro ali também, ó. O cara tá, acho que no meio do... É, ele tá pelo visto aqui no meio. Ah, tá. O cara já tá lá no meio da ilha caçando. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Peguei aqui uma carcassinha. Roubei mesmo. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti